E ainda falando em negociação, olha, até o dia 11 o Sebrae promove um mutirão para que os empreendedores possam renegociar dívidas empresariais. Quem vai trazer todos os detalhes neste momento para você é a repórter Selma Souza. Olá Selma, boa noite. Oi Gilvan, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Estado. Pois é, essa é uma excelente oportunidade para as micros e pequenas empresas tanto renegociarem as suas dívidas como também solicitarem crédito no mercado. É uma parceria do Sebrae com cinco instituições bancárias que vai com certeza trazer um alívio para essas empresas agora, nesse período de fim de ano. Mas quem traz mais detalhes para a gente, como é que vai funcionar, que já tem início amanhã, é o Luiz Nakashini, ele que é analista técnico do Sebrae. Boa noite, bem-vindo ao Jornal do Estado. Vamos então explicar a esses empresários como é que vai funcionar essa logística desse evento. Boa noite Selma, boa noite a todos que nos ouvem. Então, amanhã começa esse mutirão de crédito e renegociação de dívidas. Vai ser então do dia 8 até o dia 11, de terça-feira até a sexta, o horário de 9 da manhã até 1 da tarde, aqui no Sebrae, na Tancredo Neves, 5.500, aqui no bairro América. E nós temos essa parceria com cinco instituições financeiras que são o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, o Banese e o Bradesco. Então, aqueles que já têm empréstimo e estão com necessidade de renegociar, porque estão inadimplentes, com mais de 60 dias em atraso, podem estar vindo para poder tanto renegociar essa sua dívida, para que possa ter uma condição melhor de juros, de prazo, de carência. E aqueles que querem alavancar o seu negócio agora nessa reta final, no final de ano, para o Natal, para poder ter mais capital de giro para compra de mercadorias, para revenda, ou também para compra de equipamentos, para poder aumentar a produtividade. Enfim, o crédito pode estar sendo feito através dessas cinco instituições. Você pode estar vindo aqui no Sebrae, não precisa agendar, basta vir nesse horário, entre nove até uma da tarde, de amanhã, terça-feira até sexta-feira, aproveitar essa oportunidade. Tanto para renegociar a dívida, uma dívida antiga, como acessar ao crédito. Com certeza. Inclusive, essa é uma novidade, né, nessa edição, essa oportunidade desses empréstimos, né, de ter crédito capital de giro nesse momento tão importante. Justamente, porque nós tivemos há um mês atrás só a parte de renegociação de dívidas, né, e agora nós estamos com esse mutirão para acesso a crédito, né, e agora nós teremos, então, quatro dias, né, para poder disponibilizar essa oportunidade, e aí o cliente pode escolher, né, conversar com cada analista técnico de cada banco para ver qual que oferece uma condição mais favorável para poder acessar o crédito. Agora, como é que está a situação, né, dessas micro, dessas pequenas empresas aqui no Estado? São muitas empresas que estão inadimplentes no momento? Então, hoje nós temos um patamar que reduziu, né, em 2020, a Fundação Getúlio Vargas, Junto do Sebrae, foi feita uma pesquisa e teve um índice elevado de mais de 40%, né, 41%. E agora, em outubro, foi publicado uma queda para 19%. Então, houve uma queda desse inadimplente. Isso é um ótimo sinal, né, mas que possamos cada vez mais diminuir mais essa taxa de inadimplentes. Perfeito, é sinal do mercado se recuperando aí, né, depois da pandemia. Justamente, e a ideia é essa, então, de poder ofertar para essas empresas que são público-alvo, né, microempreendedor individual, MEI, os ME, microempresas, e as empresas de pequeno porte. Esse é um público para esse mutirão, para que eles possam, realmente, alavancar nessa reta final de ano. Vamos só reforçar, então, a partir de que horas essas pessoas podem participar, lembrando, para pessoas jurídicas apenas? Apenas pessoas jurídicas, MEI, ME e EPP, a partir de amanhã, dia 8 até o dia 11, sexta-feira, de 9 até 1 da tarde. Muito obrigada pela sua participação, um bom evento. Pois é, convite está feito. Você, então, que é empresário e se encontra nessa situação, o SEBRAE disponibiliza, então, esse mutirão. Gilvan, volto com você. É uma boa oportunidade, né, Selma? Muito obrigado pelas informações e boa noite.